O Senhor está com o outro, a exfeição do infinito, o Senhor é o que? Se não te viajar, se não te viajar, se não te viajar, se não te viajar, se não me viajar, se não me viajar, se não me viajar, se não me viajar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL